A gente vai conversar com o Neide Silva, aqui do Centro Zoonoses, que vai explicar de que forma a pessoa deve andar na rua, se quer passear com o seu animal, de que forma ela deve se portar. Neide, é uma situação que é perigosa e que já causou algum tipo de acidente aqui no município para as pessoas, que é a situação da pessoa andar com o animal na rua, mas sem a proteção, sem a focinheira. Sim, a gente pede para as pessoas que for fazer sua caminhada contínua, que tem pessoas que todo dia andam com o animal na par da manhã, andam na par da tarde, que as pessoas sejam as pessoas responsáveis. Que as pessoas, quando for sair com o seu animal para dar uma volta, que ele coloca na corrente, com a focinheira, porque corre risco a população, tanto o bicicleteiro, como a pessoa que está fazendo a caminhada, tanto a pessoa que está na moto. Então a gente pede a população e o que a gente anda é o que a gente vê, né? As pessoas andando, o animal às vezes não está nem na corrente, está só acompanhando, ali ele se estressa, ali ele pode estranhar alguém e não tem nem como socorrer a pessoa, porque não tem nada que a pessoa esteja com a guia ali segurando o animal. O correto é a pessoa andar com o animal com a focinheira, porque se porventou estranhar alguém, tem como ela se defender. A pessoa tem que andar com o preparo, quer sair com o seu animal, compra uma guia, compra a focinheira, a corrente, tudo certinho para andar com o seu animal, para que não haja esse risco de alguém que esteja na rua ser agredido. Outra coisa também que a gente sempre vê, Neide, são crianças andando com um cachorro, às vezes de um porte grande, que também não dá conta de segurar o cachorro se ele chegar, estranhar e partir para cima de alguém. Sim, a pessoa que for sair com o seu animal, tem que ser uma pessoa responsável, uma pessoa adulta, porque uma criança não tem condições de segurar o animal. Se ele estranhar, por exemplo, se ele ver um outro cachorro na rua, ele vai querer partir para cima. Quando ele vai, a pessoa não tem a força para segurar um animal de grande porte, pelo menos se for um animal de grande porte, né? Ele tem que ser uma pessoa adulta e responsável pelo seu animal. Preocupado com a segurança das pessoas, principalmente de crianças, idosos e animais de pequeno porte, foi sancionado a lei nº 11.072, de 7 de janeiro de 2020, que veda a circulação e permanência de cães de médio, grande e gigante porte sem coleira, guia curta e focinheira em locais públicos e com grande circulação de pessoas. De acordo com a norma, são considerados cães de médio e gigante porte, aqueles a partir de 36 centímetros e 15 quilos. Os atos danosos dos animais serão de inteira responsabilidade dos seus respectivos condutores. A lei observa ainda que, em caso de animais de porte pequeno, o cão agressor será submetido a uma avaliação comportamental por um profissional especializado, que irá definir o nível de perigo do animal. Estão imunes à lei os cães de médio, grande ou gigante porte, que participarem de eventos sinofilos oficiais. Estão imunes à lei os cães de médio, grande ou gigante porte, que irá definir o nível de perigo do animal.